Dois rapazes, um de 18 e outro de 19 anos, foram presos na noite de ontem no bairro Figueira, em Governador Valadares. Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu uma quantidade de maconha em barras e porções, outros entorpecentes e objetos. O tenente Rafael Lemos gravou um vídeo. Durante a Operação Bravo Torres, os militares do Tático Móvel recebem a informação de um morador que dois indivíduos estavam no interior da horta do referido bairro, o bairro Figueira, que estariam fracionando entorpecentes para comercializar. Os militares, então, deslocaram para verificar a veracidade da informação. Ao chegar na proximidade da horta, os indivíduos visualizaram a equipe policial e iniciaram fuga. Os militares conseguiram fazer abordagem dos dois suspeitos e, durante busca próxima a um dos suspeitos, foi localizado 10 barras de substâncias análogas à maconha. E a equipe Roca, que chegou também em apoio, aplicou a cadela de faro Perla, onde localizou mais entorpecentes, uma grande quantidade de entorpecentes. Os dois indivíduos foram presos e conduzidos para a delegacia de plantão de governador Ladares.